Um espaço dedicado à leitura e a tudo que ela proporciona, cultura, arte, música e muito mais. Estamos falando do Salipe, o Salão do Livro do Piauí, que começou no dia 31 de maio e segue até o dia 9 de julho. Em sua 17ª edição, o espaço traz uma diversidade de apresentações literárias, como, por exemplo, a arte do repente e da literatura de cordel, trazidas pela Cordelaria Chapada do Corisco. É o primeiro evento que a Cordelaria Chapada do Corisco está participando. Então, vai ser, digamos assim, através do SEBRAE, que nós estamos sendo impulsionados a mostrar a nossa associação pela primeira vez, a público. Então, nós temos nossas metas, que é divulgar a poesia popular, desenvolver mais a criatividade também para os alunos, através do hábito da leitura e, através desse hábito da leitura, por que não despertar o letramento literário? E quando a gente pensou o cordel nesse espaço, tem tudo a ver, né? É SEBRAE, economia criativa, arte. Eu sou analista do SEBRAE, sou empregada, mas eu também sou poeta cordelista, né? Então, o SEBRAE sempre quis e tem a ver e acredita no potencial da cadeia produtiva do cordel. Realizado no Espaço Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí, o Salipe contou com a participação dos acadêmicos, que se integraram ao evento, apresentando os resultados dos projetos desenvolvidos. Esse ano, a Proreitoria de Extensão e Cultura tem tido um destaque muito grande no Salipe e no Salipínio, mostrando que a Universidade Federal do Piauí desenvolve trabalhos na área da cultura muito bons, tanto com a comunidade adulta como com a comunidade infantil. E ainda tem muito mais para acontecer no Salipe. Você pode acessar as informações no site do evento e, claro, dar uma passadinha por lá.